Nem sempre temos consciência do quanto somos influenciáveis, raramente percebemos até que ponto os outros determinam nosso comportamento. Mesmo quando nos acreditamos a salvo da avaliação alheia, a verdade é que aquilo que os outros pensam sobre nós acaba tendo maior peso em nossa balança do que gostaríamos de admitir. Bom, até aí tudo bem, afinal não há nada de tão grave em reconhecermos que não somos de ferro, é perfeitamente normal e humano nos sentirmos mais confiantes quando alguém reconhece nossas qualidades ou um tanto inseguros quando colocam em dúvida o nosso valor. Mas todo cuidado é pouco. Por fraqueza ou acomodação, permitimos muitas vezes que os outros se habituem a tripudiar nossos erros e criticar sistematicamente nosso comportamento como se fossem eles seres perfeitos enviados por Deus à terra com o único propósito de apontar defeitos e corrigir os pecadores. Pois há pessoas que parecem enxergar em nós apenas as imperfeições, imperfeições que aliás tratam de ressaltar a todo instante como se tivessem prazer em nos depreciar. O grande perigo que corremos com pessoas assim é permitirmos que nos incutam a ideia de que somos mesmo incapazes, porque de tanto ouvirmos críticas e recriminações, nós mesmos nos sentimos tentados a questionar nossas qualidades a uma certa altura. A amargura toma conta de nossa alma, por percebermos que todo esforço que fazemos para agradar não é reconhecido, como não são reconhecidas nossas virtudes e nossas qualidades. Por isso, todo cuidado é pouco. Ou desenvolvemos uma inviolável couraça protetora, ou mercê do cansaço e da acomodação, corremos o risco de nos moldar a imagem negativa feita por algum crítico feroz. Mas, desses que se puderem, detonam nossa autoconfiança, nossa autoestima, até o respeito que temos por nós mesmos.